Sem protocolos, um oferecimento Sobenhos Construtora, o caminho certo para a sua casa própria. Aplausos Tá bom, 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 tá bom. Não vou pagar ninguém, então não fique se matando aí não, que eu não mereço isso. Tudo bem com você? Tá. Você beija a sua namorada com a boca cheia de arama assim, pô. Os caras também tacam arama. É o seguinte, o programa é muito chefe, certo? É o seguinte. Gente, mais uma vez, não é mais surpresa, não é mais surpresa no Brasil a gente acordar, né, e se decepcionar com as notícias, né. Pegaram o Renan Calheiros mais uma vez, o 18º processo dele, e esse homem tá solto por quê, gente? Uma coitada de uma dona de casa rouba um amendo creme pra passar no pão do filho pra ele pra escola, com pena, e aí ela vai presa. E o Renan Calheiros não vai preso. 18 processos. Romero Jucá não vai preso. Cara, o que tá acontecendo? Então, ser vagabundo pequeno nesse país não vale, né, quer dizer... Você tem que ser grande pra você na empresa. Não é vergonha. Não é vergonha, senhor. Como é que o... Como é que a nossa justiça tem moral pra prender um cidadão comum que comete um crime comum? Qual é a moral que tem? É vergonhoso isso? Aí depois fala que a gente vive uma democracia. Democracia de quê? Isso é uma ditadura velada. Entendeu? PMDB, ó... PMDB e PT, vocês são os maiores cânceres que tem nesse país. Eu olho pra cá se eu quiser. Eu tô olhando aqui. Entendeu? Não venha dar ordem pra mim, não. Quem manda essa bosta sou eu. O dono tá aí? Quem manda? Eu vou olhar pra cá agora. Ele pediu educadamente. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. Esses caras estão roubando esse país há décadas e décadas. Eu vi hoje um pronunciamento do filho do Sarney. O filho do Sarney nunca fez nada pelo país. E é senador. Ele parece buzina de avião, não presta pra porra nenhuma. Pra que pôr buzina em avião? Não vai resolver nada. Aí a gente vê... O PMDB, que é um câncer hoje. A maioria das pessoas que estão lá no Jato são do PMDB. E o que sobra é do PT. Aí tem outro vagabundo, que é o Aécio. É bandido também. O Serra, que parece o Zé Gotinha. Foi o melhor ministro da saúde que nós tivemos. Mas ele até caro de enfermo tem, cara. Também foi pego agora. Isso é uma vergonha. Daqui a pouco eu leio, Thiago. Eu vou olhar aqui agora. Eu vou vendo que o telespectador o respeito, entendeu? Então, na verdade, a gente tem que consertar esse país. O ano que vem é a hora de dar o troco. A gente tem que aprender a se manifestar. A gente tem que aprender a não ser partidário. A ser brasileiro. Aí os caras falam, não, Batreira, mas pô, você agora tá metendo no pau. Veja bem. O Michel, aquele mordomo da casa do Conde Draco. Tem que estar preso também. Claro que ia ser pior porque ia entrar o Maia, que é filho do César Maia do Rio de Janeiro. Aquele boneco de Olinda, que também tá na Lava Jara. Gente, a gente tem que aprender. Tá muito fácil pra esses caras. Eles pensam que os brasileiros são bobos. Não são, não. A hora que perder a paciência, que invadir aquilo ali, aí eu quero ver aquela veia arada correr. Pô, veia arada sem vergonha. Eu acredito que 10, no máximo 20% da Câmara dos Deputados, 20% do Senado, eu aumentei 10, hein? Aumentei 100%, hein? E 20% dos financiados são pessoas boas. Brasileiros que querem sair isso melhor. Mas o restante não vale nada. Nada. Coloca o vídeo aí do Gilmar Mendes, por favor. Do... 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 Du living... Do... 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 yes neighbourhood, o sul no meu nobre. Do teu liegen e o miserableunden... Gente, exame alla régua! do Judiciário Brasileiro, é isso? Não, o ministro é aqui, vamos escolher a justiça. Vossa Excelência, o que significa? Exatamente para a justiça. Vossa Excelência, o que nos está falando? Os seus capangas e o Mato Grosso, o ministro Gilmar. Respeite. É verdade. Ô Gilmar Mendes, eu sempre respeitei as pessoas idosas, até porque eu já estou no caminho também. Mas, com... igual você que está fazendo vestibular para defunto, mas é tão triste ver um velho fazer o que você está fazendo. Soltar aqueles bandidos do transporte do Rio de Janeiro. Aí você é tão cínico que você fala que não tem ligação nenhuma. Você foi padrinho do casamento da filha dele. A filha do cara casou com o teu sobrinho. A tua mulher trabalha no escritório, que trabalha para o cara. Porra, é ciníssimo demais, cara. É vergonhoso isso. O Joaquim Barbosa, que era um cara exemplar, se aposentou com medo, eu acredito. Eu acredito que foi com medo. Por quê? Porque a maioria quer calar a lava-jave. E você faz parte disso, cara. Toma vergonha. Seja brasileiro. Você é vergonhoso demais. Não consigo entender. O senhor Renan Calheiros, com aquele Lewandowski, que para mim é levando o uísque, que para mim é um outro incompetente ou má-intencionado, não sei se é incompetente ou má-intencionado, uma das duas coisas, ele é. Foi colocado a pedido da mulher do Lula. Vocês rasgaram a constituinte ao não tirar os direitos políticos da Dilma, que parece um boneco assassino, incompetente, burra, nem falar sabe. O Brasil energiu uma mulher, mas tem que ser feia pra cacete, daquele jeito e burra? Feia tudo bem, mas burra, porra. O Lula tá aí, tomando vai de tudo quanto é lugar, não tá conseguindo almoçar no restaurante. Descobriram que ele não é santo. Ele com nove dedos roubou, o tanto que roubou. Imagina se ele tivesse dez, porra. Porra, nós somos trouxos de ficar sustentando vocês. Agora o Renan foi pego no fundo dos Correios, cara. Teve uma compra de papéis de empresas que não existiam mais, que é mais de 500 milhões. E tá soco, cara. Se isso aqui é um país sério, eles estavam enforcados. Outra coisa, hein? Não encontre comigo em nenhum aeroporto no Brasil, não, porque eu vou puxar a vaga. Não tenha dúvida disso. Tá bom? Crápulas. Boa noite, gente. Está começando o Batoré ao vivo com o cara de morto aqui diretamente da TV Regional de Sorocaba, canal 23 e 26 da NET, e pela minha fanpage de Batoré, o humorista. Humorista não, sou apenas um cônicozinho. Meu querido Marcelo Cordeiro. Toda vez que eu vou falar o seu nome, Marcelo, eu tenho que lembrar da oração. Cordeiro de Deus, tirais o bagado do outro. Marcelo Cordeiro. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Marcelo, eu nem vou ler o histórico do Marcelo aqui, que é muito grande. E o cara que escreveu aqui queria que eu não lesse mesmo, porque ele fez tão pequenininho, entendeu? Mas o Marcelo, ele começou no Vasco, né? Isso aí. Onde você começou? Vasco da Gama. No Vasco. Ele não se fala no Vasco, mas é Vasco. O cara é que é gozado, você fala, onde fica está a rua? Ele não fala, você entra aqui, vira a direita, você pega a esquerda, esquerda e esquerda, não é isso? É isso aí. Mais ou menos por aí. Então, aqui é o Marcelo Cordeiro, tal, 4 de dezembro de 81. Como não parece não, cara? Não, tá. Em abril, 12 do 4. É. É isso aí, Niterói, 1,75, Canhoto. É, cara. Pragantino, Rio Claro, Democrata, Vila Rio, é isso? Botafogo, Caxias, Atleta Sorocabana, Vitória, Internacional Internacional, lembro do teu passagem Internacional, no Botafogo eu lembro, na Portuguesa eu lembro, no Esporte eu lembro, no Metropolitano não, São Bento não, no Red Bull eu lembro, fui lá, acompanhei. Segunda vez em São Bento? Terceira vez. Terceira vez. Isso. Vila Nova e São Bento. Legal, cara, legal. Seja bem-vindo aí, a gente vai bater um papo. Legal. E aqui, do lado direito, um amigo meu, um cara que eu conheci lá em Bertioga, na pousada, que eu, todo ano passo, os dez e uns dias de férias com meus filhos, com eles lá em Bertioga, na pousada. E tive o prazer de conhecer uma trupe de jovens aqui de Sorocaba, um pessoal muito do bem, todos os trabalhadores, todos eles são, não é oficial que fala, cartorário, cartorário, todos os cartorários. E o Lael, eu vi essa semana um vídeo, ele assistindo o jogo do São Bento, e ele fez um videozinho que a gente vai mostrar daqui a pouco, eu vi as fotos e tal. E como eu tive a ideia hoje de convidar o Marcelo e o presidente, ou o vice-presidente, e eles não puderam vir, até porque eles falaram que tem coisa mais importante para fazer do que o meu programa, e qualquer coisa é mais importante que o meu programa. Né, Thaís? Thaís é generosa demais. Aí eu resolvi chamar o Lael, que é um cara que tem um trabalho social, assim, nascido, todos os dias, e no final de semana põe uma camiseta, um short, e vai torcer para o São Bento. E essa, o que é isso aí? Calma, eu vou falar. Quem tem medo de que eu esqueça as coisas, cara, que eu acabo esquecendo mesmo. Então, está aqui, o Lael Dourado. Aliás, o Lael, gostava, porque toda vez que eu ia falar com ele, eu chamava ele de Leal. Eu não conseguia ler Lael, eu lia Leal, que é de trás para frente, Lael. Dourado, o cara ainda é banhado a ouro. Aí nós temos o nosso Aron, que é o nosso, Aron, né? Isso. Aron, que é a nossa nova versão do Elvis Presley. Eu fico feliz, porque você está aqui há quantos anos, Aron? Estou com 16 anos. Para quem fala grosso, eu sei que você vai ser homem, rapaz. 16 anos. Não era nem espermatozoide quando o Elvis morreu, mas está aí, seguindo os passos, que o Elvis é um mito, é indiscutível isso. Mas as pessoas procuram lembrar o seu lado negativo, é como Maradona, que eu acho. Eu acho não, foi um gênio dentro de campo, mas fora de campo, como exemplo, não foi, foi uma bosta. O Elvis não, o Elvis foi até corajoso demais, porque naquela época, usar aquele tipo de roupa que ele usava, se é hoje, os caras falavam, viado, é viado. Então, fico feliz, Aron, parabéns aí, entendeu? E você vai... Você já fez algum programa de televisão? Já fiz aqui, inclusive. Aqui? Isso. Então, vá-se embora agora. porque algumas pessoas que a gente traz aqui nunca tinham feito televisão, né? E a gente sente um prazer dobrado quando a pessoa... É mentira. Então, aí que acontece. A gente aqui também, a nossa querida Bel, que é a nossa Miss WhatsApp. Sorriso bonito. Sorriso bonito, sendo enganado pelo cara, já está 10 anos, tem dois filhos, o filho da puta não quer casar. Vamos fazer uma pressão. E você que mandar, você que mandar mensagens, perguntas pelo WhatsApp, né? Que a Bel... Dá o número aí, Bel. O número é 015-981-28-30192. Manda lá, pessoal, eu sou o Bentão aqui pra gente e daí vai no final do programa vai concorrer a uma camiseta autografada pelo Marcelo Cordeiro. Não, mas não pode falar eu sou o Bentão, vamos pensar que você é sapatão, não tem nada a ver. Ela não é Bentão, ela é a Bel. Eu sou a Bel. Você manda perguntas pelo WhatsApp, qual que é o número? 015-981-28-3192. É o nosso WhatsApp, você vai mandar perguntas ou mensagens, enfim, e a gente vai sortear duas camisas do São Bento, tá bom? É isso, Bel? Isso, é isso mesmo. Então pronto, vamos começar logo com uma musiquinha, vamos lá? Pode ser, Blue Sway Shoes, vamos tentar primeiramente. Eu coloquei aí? Blue Sway Shoes. Você também, eu concordo com você, não sei o que. Vamos lá? Blue Sway Shoes, Música Eu só entendi o Exu. Pensei que você estava falando da terra de Luiz Gonzaga. Deu o tio de Exu, deu o tio de Exu. Primeiro, vamos colocar aqui, está na sequência lá, põe o vídeo do Marcelo. Claro que vieram três vídeos, e a gente não ia ter tempo a passar isso tudo, até porque a gente tem que tocar o programa. Mas a gente vai comentar em cima de algumas imagens. Coloca o vídeo do Marcelo. Marcelo Cordeiro, olha lá. Isso é o quê, Marcelo? Isso foi o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Esporte, com o jogo contra o Oeste lá em Itápolis. Depois dessa vitória, nós fomos muito próximos do acesso. Foi um ano que, em 2013, que o Esporte subiu, da Série B para a Série A. Eu assisti, foi em São Paulo, não foi o jogo? Foi em Itápolis, né? Você fez dois, cara? Não, esse aí foi o jogo contra o Asa lá em Arapiraca também, pelo Esporte. Esse foi o meu primeiro gol caminhando do Esporte. Eu tive lá em Arapiraca, esse dia, da terra do fumo, né, cara? Arapiraca, é verdade. Um gol importante também, né? Mais uma vitória do Esporte. Pude homenagear meu filho também, minha esposa estava grávida. É? E era seu mesmo? Era meu, né? Parece. Isso é legal, isso é legal. Estava fazendo gol fora e dentro de casa, né? Isso aí. Esse foi o jogo do acesso, né? Nós ganhamos em Varginha do Boa Esporte. Ganhamos de 3 a 2, eu pude dar o passe para, dois cruzamentos para dois gols. Legal. O que foi que fez aquele gol lá? Um foi o Neto Baiano e o outro foi o Marco Aurélio. Neto Baiano, porra. Cara, você joga muito simples, você joga muito fácil, cara. Eu acho que o futebol é isso. O futebol, ele hoje, ele requer o quê? Requer condicionamento físico e inteligência, né, cara? Hoje, o Neto não jogaria em time nenhum do Brasil hoje. Como o Ganso também não joga. Por quê? Porque se você não marcar hoje, se você hoje não estiver bem fisicamente, você não joga. Agora, São Paulo está com uns caras lá que estão bem fisicamente. Mas, mano, bosta. Hoje, o futebol tem pouco espaço, não. Então, quanto mais tempo você ficar com a bola, é menos espaço que você vai ter para poder jogar, né? Justamente. E tem que ser rápido, né, cara? Tem que ser rápido e coletivo, né? Porra, quem que fez isso? Esse foi o Neto Baiano. O Neto Baiano está onde, cara? Ele está no CRB. Pô, eu ia pensar que ele ia para um povo grande aí, cara. Esse aí foi um jogo pela Sul-Americana, também pelo esporte. É uma aquarela ali, não, né? Isso, isso. Lá no Paraguai, contra o Libertar. Não, cara. Olha isso aí no vazio ali. Essa é uma característica que eu tenho, né, de procurar fazer as jogadas de fundo, né, para dar as assistências, né, para os atacantes. Não, né, pô, você joga fácil demais. Eu, 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 eu te acompanhei no Internacional, na Portuguesa, mas eu acho que pelo futebol que você... É como você falou, hoje com 35 anos é outra coisa. Hoje você vai pelo atalho, né? Você aprendeu a correr hoje, né? Ah, sem dúvida, né? Então, a experiência vem para isso. Serve para isso. Mas a sua carreira, cara, eu acho que ela tinha que ser mais abrilhantada, com mais clubes grandes. Futebol para isso você tinha. Eu não sei o que que pegava, não sei se era um empresário. Entendeu? Fala que eu consegui aproveitar os momentos que eu tive em equipes grandes, né? Eu que estourei um pouco mais tarde, né? Eu fui chegar no Vitória com 27 anos. Vitória também foi uma fase boa, né, cara? Acabei estourando um pouco, um pouco tarde, né? Mas, né, os 6, 7 anos que eu fiquei em clube grande, eu soube aproveitar e conquistar títulos, né? E ser muito feliz nos clubes que eu passei. Conseguiu guardar uma coisinha para garantir a crença? Tem quantos filhos? Tenho dois filhos. Dois filhos? Dois meninos? Dois meninos, é. Legal. Você é fabricante de artigos finos para moças, né? É. Porque, às vezes, também tem uns caras que jogam em 10 clubes grandes e não conseguem fazer o pé de meia, né, cara? É porque o cara acha que o futebol é para sempre, né? E não vai apagar os refletores, né? Isso aí, não vai acabar nunca. E vai continuar ganhando o que ganha, né? Isso aí. Então, o jogador chega em um determinado momento e tem que se preparar para poder se aposentar, né? Para poder parar. E a maior sabedoria é justamente essa, cara. Porque, veja bem, por mais que você ganhe mal no futebol, você ganha bem. Se você for analisar com a realidade brasileira, eu conheço muitos jogadores de futebol. Eu fiz muitos shows em concentração. Eu fiz, aliás, sábado passado, uma concentração em São Paulo. Os jogadores da comissão técnica. Então, assim, eu não consegui ganhar na minha vida inteira 10% do que muitos jogadores ganham e ganharam. E eu vejo hoje ex-jogadores, Marcelo, cara, que dá dó, cara. Sabe, não tem uma casa para morar, entendeu? Não tem um carro bom. As louras vazaram da vida deles, entendeu? Porque quando você está com dinheiro, a loira era, vem, né? Eu costumo falar que... Eu ficava na portuguesa com a negra velha, aquele... Não era nem pandeira, era uma zabumba, aquele bundão, tal, né? Aí o cara emitia um gol, saiu no Fantasma, o cara estava com a loira já. A loira com aquela calcinha introduzida. 90%... Porque quando a mulher feia é enterrada, quando é bonita é introduzida, né? Porque não tem coisa mais feita que a mulher anda na rua com a calcinha um pedaço enfiado e o outro não. Ou coisa feia, né? Parece que está com o dente inchado, né? E aí depois, rapaz, eu conheci muitos que a mulher anda acabou com o que os caras tinham, cara. Fala que 90% dos jogadores que quebraram tem uma separação no currículo. Tem, no mínimo uma, né? Então eu até abri com a minha esposa. Pode me trair, mas a separação não dou. Não, porque aí você vai ter que dar 50%, não, 70%. 50% de nada é nada, né? É, então. Caraca, mas é mesmo, cara. Que legal, cara. Aquele dia que eu fui lá no Red Bull, que estava com o meu filho, acho que foi a última vez que a gente se viu, né? Foi, isso aí, foi. Eu comentei com o meu filho isso. O meu filho está fazendo 11 anos hoje, né? Eu comentei com ele. Falei, pô, o menino tem uma carreira exemplar. Mas você está lotado e por quê? Você vai... Uma oportunidade, né? Eu, como eu falei, eu passei 11 anos no Vasco, né? Minha base toda foi no Vasco. E quando eu saí, eu resolvi sair dali porque aconteceram muitas coisas, né? Que acontecem no futebol, né? Empresários, interesses. E eu vim para o interior de São Paulo. Proteçãozinha aqui, ali. Eu larguei três anos de contrato que eu tinha com o Vasco ainda. Porque eu via que não era a oportunidade que eu gostaria de ter. Seria difícil ali vir para o interior de São Paulo. Mas você se profissionalizou no Vasco. No Vasco. Cheguei sem emprestado. Logo que eu me profissionalizei para o Bragantino, uma parceria que o Vasco fez. Mas também que não deu certo. O Vasco mandou comissão técnica, jogadores que estão lá. Mas foi barca furada, que a gente costuma falar no futebol. Titanic, né? E eu resolvi vir para o interior de São Paulo e apostei tudo aqui. Foi onde eu conheci o Paulo Roberto também, né? Joguei com ele no Rio Claro. Eu queria trazer o Paulo Roberto, mas ele vai vir amanhã só para Sorocaba, né? Não sei se a família dele não mora aqui. Mas eu queria trazer ele, porque ele é um dos três técnicos que mais sobe clube aqui no interior, né? Ele e o Luiz Carlos Martins, se não me engano. Eu já tinha conquistado acesso com ele pelo Rio Claro, né? Rio Claro. Em 2005 nós subimos lá no Rio Claro. Depois eu trabalhei com ele e outros clubes. E voltei a trabalhar no São Bento nas últimas três temporadas, né? Certo. Eu, cara, faz umas três semanas, cara, eu vim fazer o programa com o coração partido, cara. Eu ia vir no domingo à noite. Aí eu não sei o que aconteceu, que eu tive que vir na segunda-feira. Aí eu acordei de manhã já com a notícia dos filhos do Claudemir, que eu conheci ele como técnico no Independiente de Limeira, quando eu fiz show na concentração do time lá também. E os filhos dele ficaram com ele num sítio aqui em Cesario Lange, e ele está de técnico na Penapolência, né? Penapolência, isso. E os filhos ficaram com ele, então, de férias, ficaram com ele até sexta-feira. Ele trouxe no sábado, deixou com a mulher, ou a ex-mulher, não sei, e voltou, acho que, para jogar contra o Rio Claro. Ou contra o Velo de São Carlos, não sei. Eu sei que a Penapolência estava aí já entre os quatro, né? Está disputando a copinha, né? Aí, no domingo, aconteceu um acidente com a esposa dele, né? É, estava a esposa, a sogra e quatro crianças, né? Os dois filhos dele, um sobrinho e um amiguinho, então morreram três, né? E o outro na UTI. Cara, mas cortou o coração, cara, porque a gente que trabalha no mundo, né? Como é o caso do jogador de futebol, o artista e tal, a gente vive no mundo e, muitas vezes, a própria mulher não reconhece. É, você é muito ausente de casa, não sei o que é, mas eu saio de casa, mas fica dinheiro para você gastar, né? Eu vou lá buscar conforto para você, buscar condições de viver, quer dizer, não entende isso. Então, fica imaginando o seguinte, o que a pessoa se culpa e não ter sido presente, tão presente como ele gostaria de ser na vida dos filhos, né, cara? Cara, quando ele deu o abraço no quadro de mim, rapaz, eu disse, sim, cara, me deu um, 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 um... Minha perna bambiou tanto, cara, porque você se coloca no lugar do cara, o cara tem um casal de filhos, pô. Filho acho que com 14 anos e menino acho que com 10, se não me engano, né? Eu quero agora falar da Sobens Construtora. Tem um vídeo aí? Fala aí, Adolfo! Batoré, tô olhando aqui, ó, show de bola promoção. Curta e compartilhe a página da Sobens Construtora, nós vamos apresentar o ganhador aí no seu programa, ok? No dia 4, você vai falar aí o nome do ganhador, que curtiu, compartilhou, você vai ganhar uma televisão 32 polegadas, e os dois amigos, quem você indicar aí e que você marcar, cada um vai ganhar um aparelho celular J1, ok? Vai daí, Batoré! Na verdade é assim, vamos fazer o seguinte, Adolfo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, é... Em vez de dia 4, vamos colocar para o dia 11, vamos dar um pouquinho mais de tempo, por quê? Porque eu acho que essa promoção, a gente retardou para colocar ela no ar. Então, as pessoas têm ligado pedindo mais tempo. Então, vamos fazer para o dia 11. Dia 4, que é segunda-feira que vem, você traz aqui o televisor, e você traz os dois aparelhos para a gente mostrar, para eles verem que realmente existe. Tudo bem que é produto de roubo, né? Mas, é... Mentira, mentira. Quem roubou foi outro cara, nós compramos. Nós somos interceptadores. Não, brincadeira. Já foram cobrados a televisão e os dois aparelhos J1, né? Então, a gente vai sortear para o dia 11. Mas, eu quero falar para vocês o seguinte. A Sobens Construtora é uma empresa que veio para ajudar você a realizar o seu sonho, que é o sonho da sua casa própria. Então, esse negócio você fala, não, porque Deus... Veja bem, Deus é maravilhoso. Mas, está na hora de você tirar o peso das costas de Deus. Deus é maravilhoso, mas Ele faz a parte dEle. Ele faz a parte dEle, depois que você fizer a sua. Porque, se você fizer a sua parte e eu não fizer a minha, é injusto Ele vir me ajudar e não ajudar você. Então, você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é a mais fácil, cara. É você ir na Sobens Construtora. Você não vai precisar correr atrás de terreno, pedreiro, engenheiro, arquiteto, financiamento, que é uma coisa trabalhosa, chata. Não. Tudo isso que vai fazer é a Sobens Construtora. A Sobens quer que você leve a sua esposa, que é a sua parceira, é aquela que sofreu com você. Então, ela tem que ter o privilégio, o prazer de ir com você até... Deixa eu baixar aqui, senão eu vou quebrar isso aqui. Caramba, estou trabalhando. Para escolher o projeto da sua casa própria. Então, leva a sua esposa e lá você vai encontrar uma equipe de arquitetos e engenheiros altamente preparados para desenvolver esse projeto da sua casa. A Sobens vai atrás do terreno, vai construir, vai atrás do financiamento, porque existe uma parceria com a Caixa Econômica, que é a Sobens Construtora, que é aquele projeto Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a sua casa, a sua vida. Então, não perca essa oportunidade. A Sobens veio. E ao invés de você ficar pagando de 500 a 700 reais de aluguel, gente, essa é a prestação do que você pode pagar da sua casa própria. Então, hoje, é fácil você realizar o seu sonho. Vá até a Sobens Construtora. Essa eu confio. É o caminho mais certo para o seu sonho, na sua casa própria. Sobens. Tamo junto. Bom, agora vamos fazer o quê? Já vamos colocar a internet para lascar? Não, não me deixou apresentar aqui. Não dá para apresentar o Lael primeiro? Dá? Então, é o seguinte. Eu queria que colocasse aí o vídeo do Lael assistindo o jogo contra o Bragantino, né? Foi sábado. Vamos lá? Bom, o som era vamos subir, bentô. É, vamos subir, bentô, vamos subir. Tem sim, tinha som no ouvido. Cara, tem quantas mil pessoas de sábado lá? Três mil e poucos. Três mil e poucos. Estava bonito. Mas aqui o Lael, deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, como é que você se sente, o time da tua cidade prestes a subir? Porque vocês vão subir, né, cara? Era para ter subido sábado agora, né? Não, agora a classificação, né? A classificação está bem próxima. Depois tem uma fase mata-mata contra um adversário da outra chave para ver quem sobe. Ah, mas não vai ter jeito, pô. Não vai ter jeito. Não, não. Não, não. Não, não. Pé no chão. Não, claro. Pé no chão. A campanha é boa, mas... O São Bento já começou esse campeonato que não ia nem disputar. Isso aí. Eu estava falando com o Juninho Paulista esses dias, né? E o São Bento ia abrir mão, ia ficar, inclusive, suspenso, né? Aí, de última hora, entendeu? Bateu um enxadão, bateu uma tarrafa nos jogadores que estavam sobrando no mercado, entendeu? E está chegando onde, porra, ninguém esperava, né? Mas como é que você se sente, Lael? Ah, a cidade toda, a torcida inteira está super empolgada com o time, né? E feliz, né? Eles estão levando de volta o São Bento ao lugar que merece, né? Vamos jogar uma Série B. E vocês vão em turma? Você vai sozinho? Como é que... Geralmente, eu vou em família. Vou com meu cunhado, tio, sogro... Legal. E os amigos também, né? Sempre... Você leva o sogro, porque se sai um abrigo, já empurra o sogro lá no meio, né? Já coloca no meio. Já coloca no meio, porque tem patrimônio o sogro desse cara. Mas esse jogo foi bem legal. Na verdade, tinha tanta gente que a gente... Eu até me perdi do meu sogro lá, então... Fiquei com o meu tio. Então, você teve alegria por alguns instantes. Mas foi bem legal esse jogo. Foi nervoso. Foi um jogo difícil. Apesar de eles estarem na zona, né? De rebaixamento. De rebaixamento. Procurando dar um espaço muito grande aí, de zona, de rebaixamento. Vai me culpar com as meninas aí. Eles vieram para jogar mesmo. Vieram para ganhar o jogo. Então, foi um jogo bem difícil, mas o Sombro conseguiu. Mas o Bragantino está bem, o Bragantino? Eles entraram na zona de rebaixamento agora nessa rodada. Eles empataram com a gente. E o Macaé, que é o adversário direto, venceu o jogo, né? Mas isso é que... A cobrança é grande. A torcida quer sempre que vença. Mas nós tivemos exemplo aí na Série A agora. São Paulo, né? O Corinthians perdeu para o Vitória. E perdeu para o Atlético do ANS. Que era o último colocado da Série A. Mas eu não acho o time do Corinthians bom, cara. Eu acho ele obediente, taticamente. Mas futebol hoje é isso. Então, mas é o que eu estou te falando. Eu acho assim, o São Paulo jogou bem para caramba. O São Paulo perdeu três gols que não poderia ter perdido. O São Paulo poderia ter ganho o jogo do Palmeiras. Mas ali, miseravelmente, era para ser 4x4. Entendeu? E, no entanto, quer dizer, não tem lógica o futebol, claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O time do São Paulo tem um problema. Eles acham que pode fazer gol a hora que eles quiserem. E não é bem assim que funciona. Tanto é que você vê o Vitória e vê aí como assim, deu um nó no Corinthians. O Vitória jogou bem, pô. O Atlético só se defendeu. Teve aquele segundo chute lá que foi do Walter, né? O Walter é milkshake com batata frita. Entendeu? Mas, na verdade, é isso. Agora, o Bragantino também, cara, está nessa já faz tempo, né, cara? Vira e mexe, ele tirou umas fininhas de cair, né? Eu acredito muito mais que no futebol é mais trabalho do que dinheiro. E esse exemplo é o Palmeiras e o Corinthians. O Palmeiras é o time que tem dinheiro. Então, todo mundo fala que o Palmeiras vai ganhar tudo porque tem dinheiro. E não é bem assim. O Corinthians é um time que tem um elenco bem menor que o do Palmeiras. Não, e o elenco médio. Mas jogadores comprometidos que fecharam com o treinador, fazem o que ele pede, independente se vai ser melhor ou pior do que o adversário. Mas o futebol é resultado. Ganha de 1 a 0, ganha de 2 a 1, mas está na frente do campeonato. E o Palmeiras, que era... Todo mundo falava, né, antes que seria campeão porque tem dinheiro. Tem dinheiro, é. E esse exemplo é o exemplo do São Bento. No nosso grupo, com certeza, a nossa folha salarial é uma das menores. Tem Botafogo, Joinville, equipes com muito mais poder aquisitivo que a gente. Só que com o trabalho no dia a dia, a gente tem provado que a gente pode chegar longe mesmo gastando bem menos. Eu costumo falar também, Marcelo, o seguinte, que muitas vezes a força de vontade supera a falta de talento, cara. Você entendeu? A aplicação, a dedicação, cara. Porque muitas vezes o que acontece? O cara é craque, o cara sabe que é craque. Entendeu? E ele não desenvolve. Hoje, hoje, só ser craque não resolve. Se o cara não correr, se ele não estiver bem fisicamente, se ele não for inteligente, ele não joga mesmo, cara. Até porque no Brasil hoje não tem mais craque. Quem é craque no Brasil vai logo lá para fora. Não, sim, sim. Hoje aqui os jogadores são tudo medianos. Então o jogador sai de um time pequeno e seis meses depois é titular num time grande. Não, você vê que o próprio Hernandes, pô, ele é volante, cara. E se tornou, porra, um meio esquerdo, entendeu? Justamente pela deficiência dos atacantes. Entendeu? Mas a gente tem um quadro aqui no programa que chama-se A Internet é do Lascar. E é um momento que a gente aproveita para dar aquela tranquilizada. No figo, no figo. Vamos lá. A Internet é do Lascar? Olha, os caras falam que São Paulo não é tudo guiado. Olha aí. Olha um corintiano aqui, viu? Pai, eu... Minha namorada... Não, está errado aqui, então. Eu vou pular na ponte, falou? Você pular na ponte não vai fazer ela voltar. Eu sei que não, mas eu estou frustrado. Me dá um bom motivo para não pular. Tá bom. E se todo mundo pulasse da ponte quando tivesse um problema? É, você não vai acreditar. Mas Nelson Mandela ficou na cadeia por mais de 20 anos. E ele não pulou da ponte. É verdade. Anderson Silva quebrou a perna lutando contra Chris Weidman e ele não pulou da ponte. É verdade. Jon Snow foi chamado de bastardo a vida toda e ele pulou da ponte? Claro que não. Steve Jobs foi demitido da própria empresa e ele não pulou da ponte. Os pais de Bruce Wayne foram mortos na sua frente e ele não pulou da ponte. O Palmeiras não tem mundial até hoje e ninguém pulou da ponte. Isso é verdade. Agora você vê o que é a juventude, o que é a geração ruim. O cara curtia um som dele para com ele mesmo. Aquela coisa de ficar só entre ele e ele. Coloca aí. Olha que tecnologia. Pedindo direto para o ouvido. Só ele está curtindo. Olha lá. Vai arrebentar o microfone. Esse é o famoso moiadinho, né? É o babão, aquele que se faz babo, né? Está bom, está bom. Já está até preto o fio do negócio ali. Agora você vê... Está bom, pô. Agora você vê que religião é uma coisa que não se discute. Dessa pessoa, não, discutir religião, política, futebol. Eu acho que religião tem que existir, cada um tem que ter a sua e tal. O importante é que a pessoa tenha consciência que Deus é um só, né? Política tem que se discutir, sim. É por isso que o Brasil está nessa pirambeira que está, porque ninguém discutiu política. E futebol também tem que discutir, mas não tem que brigar. Por exemplo, eu sou São Paulino, meu time está na merda e eu tenho que admitir isso, pô. Tem que ser esportista. Agora, eu aprendi uma coisa. Não dá para discutir futebol com corintiano e flamenguista. Não dá para discutir política com petista. Mas veja aí. Olha a liberdade de expressão na religião. É o evangélico moderno aí. Mentira o basquete, olha lá. E pode vir tripulação com Deus, eu vou passar por cima. Pode vir ter sensação com Deus, eu vou passar por cima. Da fofó e da calúnia. Só a vontade de ir para o forró danado, hein? Isso devia vir tomar uma cachaça, rapaz. Isso devia vir um forrózinho. Porque ele tem, cheio de dobradiza, né? Agora, aqui no Brasil, o que tem que se fazer era respeitar as leis. Tem país, é por isso que eu falo, isso aqui não é um país sério, é o melhor país do mundo, é a terra mais fértil do planeta, o país que dá mais liberdade ao seu povo. Mas o cara estudou para ser advogado e ele comete crimes, por exemplo, administrar bens de bandidos. Esse cara tem que pagar mais caro do que quem é leigo, porque ele está infringindo a lei, conhecedor dela. E tem países que a coisa é simples. Eles agem com simplicidade para que você se conscientize de que você tem que cumprir as normas do país. Mostra aí. O cara está acionando no lugar errado, olha lá. Olha lá. Trocando uma ideia. Olha lá. Só uns pinhaços. Olha lá. E não precisa... Olha lá, mais... A moto não pegava. Acho que ele ficou com uma raiva tão grande dessa marca. Ele trocou a moto. O Rio de Janeiro é um estado... Não, já foi. Ali é a faixa de Gaza. Olha o que acontece no Rio de Janeiro. Estamos olhando. O Rio de Janeiro continua lendo. O cara rouba o jet-ski. O cara rouba o jet-ski. Não, até dentro da praia você vai ser assaltado. É assim mesmo. Agora, essa é a da mãe. Põe a de solta da mãe aí. É, o casal dá certo. Dá certo muito, hein? É, o casal dá certo. Sabe que dançar é muitas vezes uma expressão de felicidade, né? Você vê que é uma casa simples, né? Você vê que é um local totalmente humilde. E você vê que exala que eles são felizes, né? Legal, legal. Agora que vai a mãe louca, né? Eu pulei, eu errei. Vamos lá? Ô, Lissandra. Tu tá ficando doida, é, mulher? Pode de quê? Um passarinho me contou que tu tá namorando. Que história é essa, Lissandra? Vai com doida? Doida, senhora. A gente fica conversando com o passarinho. Pois é, a gente fica conversando com o passarinho. O passarinho me contou, aí conversa o texto. Nós vamos agora para o nosso primeiro break, né? O nosso Aron... Aron Man. Aron Man. Tem sobrenome, não? Aron Gabriel. Aron Gabriel. É, aí já fodeu tudo, cara. Agora fala Aron Antônio. Pronto, lascou. É Gabriel mesmo? Gabriel. Gabriel. Você se sente bem, sente chamado Gabriel? Eu prefiro Aron, né? Porque, por coincidência, também é o mesmo nome do Elvis Presley. Elvis Aron Presley, né? Auron Presley. É isso. Legal. Vamos para um break, então? Vamos aí? Vamos, então. Vamos, então. E aí Damascenos Massas e Fogaçarias oferece um ambiente excelente para o seu happy hour, com as melhores porções, deliciosas fogaças e os lanches mais saborosos da região. E para completar, chopes nos sabores claro, escuro e de vinho. Vem para o Damascenos, aqui o seu lazer é garantido. Sobens Construtora, o caminho certo para a sua casa própria. Sua família merece. No Itu Plaza Hotel você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Itu Plaza Hotel. Acesse o site e confira. E essa é a Feste Sofá Premium da UOSCH e do Luiz, uma loja lotada de ofertas. Bora lá conhecer? E só na Feste Sofá você encontra este sofá que nós desenvolvemos, que é ideal para a sua área de living, para a sua sala de TV. Olha o conforto e o tamanho. E se a visita chegar, ele vira um lindo sofá cama. Apenas duas parcelas de R$ 249,00. Aqui tem uma super mesa com seis cadeiras, para pouco espaço, vidro estonado. É um luxo, é prêmio. Duas parcelas de R$ 199,00. Feste Sofá UOSCH e RAPOZO TAVARES. Mola, 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 mola. Vem para cá. Me der, papai! Como é que surgiu essa paixão pelo Elvis, cara? Através da família, né? Meus pais, eles sempre gostaram muito de Elvis, assim, mas antigamente eu não gostava muito. A paixão surgiu mesmo quando eu tinha que cantar no aniversário de 15 anos da minha prima, né? E eu não conseguia mais cantar a música em tons normais, né? Aí eu comecei... Aí meu pai sugeriu, minha mãe também, que eu cantasse a música... Sugeriu ou impôs? Não, sugeriu. Sugeriu assim, com uma certa virilidade... Não, sugeriu. Eu falei, ó, por que você não conhece esse cara aqui, o Elvis, né? O rei do rock and roll. Aí ele sugeriu que eu cantasse Always On My Mind. Aí... E eu chamo de Olha Onde Está Mamãe, né? Isso. Olha Onde Está Mamãe. Cara, vamos fazer ela, faz ela, faz ela aí. Pode ser, um trechinho? Olha Onde Está Mamãe. Vai lembrar de mim toda vez em que ela faz o ombro. Vai lembrar de mim toda vez em que ela faz o ombro. isso, cara, não é normal porque o Elvis já, quantos anos faz que ele morreu? Esse ano, em 16 de agosto, fez 40 anos da sua morte, né? Não, da minha não, da dele não, 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 só não eu vou botar você pra fora dessa porra 40 anos já 40 anos já legal, teu pai e tua mãe devem sentir o orgulho quer dizer, teu pai sente duas coisas, orgulho de você e medo da tua mãe, né? a mãe desse cara tem 1,85m, usa um salto de 12 e o pai dele parece um tambureto de forró, desse tamanhinho assim mas ele é obediente ele não tem hematomas, então ele quer dizer que ele tá obedecendo bem a ela não tem hematomas que a gente não tem achado, né? Eu não sei ela sabe bater, né, filho? olha lá, olha lá, olha lá as vítimas aquele que tá de luta é o marido ele anda de preto, preparado pro funeral já parabéns pelo filho de vocês, viu? é seu mesmo esse menino? não, dela eu tenho certeza eu tô falando que você é seu é, porque filho é igual carro, né, filho? passou pro nome e já era não tem não tem ah, que legal, parabéns, parabéns, cara e o legal, eu pensei que você dublava o Elvis não, você canta, né, cara? que legal não, eu não costumo, como fala é, dizer que eu sou um cover, né eu apenas interpreto as músicas do Elvis porque cantar igual o Elvis é impossível ah, sim porque o rei é o rei do rock and roll e eu tenho uma paixão tremenda, assim, pelo Elvis eu tenho quadros do Elvis no meu quarto e eu ouço o Elvis 24 horas por dia o que toca no meu celular é Elvis Presley, né? caramba e eu amo o rock e o Elvis, pra mim, foi uma inspiração, né pra começar na música e pretendo te seguir adiante, né legal, cara e que você continue saudável porque o problema do rock não é a beleza dele é, às vezes, o que a pessoa acha que tem que usufruir pra poder praticar o rock não é bem assim, né então, infelizmente, a maioria das pessoas que eu conheço no rock usam drogas, cara eu acho uma imbecilidade uma testada de burrice tão grande entendeu? eu não vou falar também que eu nunca usei droga eu já usei mas, assim, o tipo de droga que eu usava era mulher feia isso é uma coisa, né que é saudável até é o tipo de droga que tem em qualquer lugar, essa porra e você, mulher feia, passa, você olha você faz você vai ver se está consumindo já, cara você vai ver se chegava em casa com a mulher feia minha mãe fala vou outra droga, meu filho você arrumou isso aí tá sempre na delegacia o delegado a bateria está traficando não, isso aqui é pro meu uso entendeu? não, tem que tomar cuidado mas continue saudável isso é muito bom, cara você tem muito futuro eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui, né e... isso aí, cara eu esqueci que eu ia falar e vamos continuar com o programa o Manuel, minha querida rainha do WhatsApp eu tenho um recadinho aqui da Lene que sempre está acompanhando aqui ela é de Hortolândia ela fala assim boa noite pessoal o Rodrigo Faro e Geraldo Luiz são os campeões das tardes de domingo Mignon é o campeão das noites de sexta-feira o Carlos Alberto é o campeão das noites de quinta mas o campeão de segunda é o Batoré desculpa, Xuxa mas vou assistir o Sem Protocolos a Lene de Hortolândia a Lene um beijo pra você o que eu fico triste é que você falou que eu sou um apresentador de segunda eu me senti assim em segundo plano obrigado um beijo pra você tem mais gente aí? tem, tem sim tem o Breno Vieira que é do Colégio do Aron do terceiro ano mandou um abraço pra você Agnaldo de Sorocaba Gilson de Sorocaba o Toga lá de Santa Rita do Passa 4 e temos também pessoal de Tapetininga participando Santa Rita do Passa 4 eu vou sempre pra lá pertinho de Ribeirão Preto mas passa mais de 20 naquela cidade 4 foi quando inauguraram vamos falar agora de Damascenos? não, Damascenos a gente almoça todos eu almoço só na segunda-feira e na terça mas a mundiça daqui da televisão vai todo dia comer lá agora o Márcio mandou tomar mandou fazer o seguinte lá no Damascenos então eles não vão pesar mais a comida lá estão pesando agora os funcionários da TV regional você chega lá você sobe na balança come aí quando sai eles pesam você o Tiago está proibido de entrar lá não, Damascenos é comida maravilhosa aqui no centro ali é o que? é lá em São Bento? ali ainda não? não, olha lá Praça Carlos de Campos 98 é isso? é onde a gente almoça não é? aqui na Praça Carlos de Campos número 98 no centro delivery 33464616 33464616 e tem também a pizza daqui a pouco a gente vai degustar aqui a pizza tem quantas lá dentro? umas 4 ou 5 é isso aqui pizza maravilhosa maravilhosa massinha gostosa massinha eu digo a massa da pizza não é a massinha não tem nada a ver o dono é um macho e agora falar de impacto pensou em pneus pensou em impacto mostra um filminho pra gente aí alô Sorocaba em impacto vai derrubar qualquer concorrência anote aí 0800-100-7575 ligação gratuita do seu telefone fixo ou móvel estamos aqui muito bem localizados na General Carmeiro número 1318 no melhor ponto da cidade de Sorocaba trabalhamos com pneus importados nacionais pro seu carro importado de qualquer maior que modelo aliás carros de alta performance pra você cliente exigente traga seu carro aqui porque nós temos um espaço prime um espaço reservado pra você com todo o serviço e comodidade que você e o seu carro merece quer um exemplo? temos pneus no área 18 a partir de R$ 499,90 da sua SUV caminhonete e muito mais mas se você usa um pneu pra carros nacionais de qualquer marco modelo também nós temos pneus na medida R$ 1,75 R$ 7,13 a partir de R$ 129,90 no área 14 a partir de R$ 179,90 então liga agora 0800-100-7575 não feche nenhum negócio não compre pneus venha na Impacto que você vai surpreender Sorocaba e região pensou pneus? é claro pensou Impacto é isso aí Sorocaba conta com uma das maiores lojas da região da Impacto então não faça nenhum negócio com pneu antes de visitar Impacto você vai ter um diagnóstico completo do seu carro pneus com preço de custo assistência profissional altamente profissional o Anderson que é o o diretor de marketing desse projeto e o Cláudio que é o investidor é o empresário que tem essa ele é um cara visionário então a Impacto ela está invadindo o Brasil de uma forma assim impressionante com qualidade então pensou em pneus pensou em Impacto vamos mais um bloco aí da internet a te lascar? vamos? agora sim agora olha todo mundo fala os corintianos falam que São Paulinho é todo viado é viado é viado vejam corintianos dançando mas também só tinha mulher tinha que ser macho mesmo põe aí põe aí tá na Gaviões mamãe já foi tempo que barba era sinal de masculinidade né Tiago olha lá só na sapatinha isso é carrinho do Paraguai se você apertar ele solta a rodinha agora veja bem o corintiano que foi eu sou a favor das oportunidades você tem que socializar ressocializar as pessoas então o corintiano foi preso ficou detido durante um bom tempo e aí cumpriu sua pena saiu da cadeia e aí uma empresa deu a oportunidade para ele trabalhar no telemarketing da empresa e quando a pessoa tem vontade quando a pessoa realmente tem consciência humana ele faz perfeitamente as coisas quer dizer olha como o corintiano fez central de veículo Gabriel boa tarde para nós quem chega desse lado da linha ô irmão seu caro tranquilo o senhor é o titular do contrato por favor seu caro uma humildade informa para o meu cpf que o senhor modere a placa do senhor aí só agradece só agradece faça a caminhada para mim o que eu posso estar ajudando a sua pessoa é isso mesmo é isso mesmo seu caro faz um 10 aí na linha enquanto eu verifico aqui no sistema ô seu caro é seu caro obrigado por aguardar mãe vou falar para tu a situação do senhor está ouça é normal não o senhor comprou um carro e na caminhada não pagou porque fica gozando de carro e na quebrada do senhor agora nós não podemos fazer nada para o senhor não eu juro é isso aí mesmo é assim mesmo essa caminhada se o senhor não pagar se o senhor não pagar não manda tomar seu carro você está pensando que agora o senhor pega financiar um carro aí na caminhada certo você quer pagar de bonitinho aí no bagulho andando aí com a lã de roupa aí pagando de gatão dentro da lã de roupa que tem condições de pagar eu não ando de pulsão tio maluqueiro velho tem condição ó manda mais perguntas e opinião enfim mensagem pelo whatsapp né coloca o whatsapp não 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 fala aí meu whatsapp 981 28 3192 o código é o 15 e não esqueçam de mandar aí sou o bentão para poder concorrer a camisa assinada pelo pelo marcelo cordeiro ó aí está aqui uma das camisas está aqui ó essa é a camisa do senhor ficou bonito essa camisa né cara mas você também é esperta você dá dos outros não é a sua que te dá né filho lateral esquerda ele trouxe a camisa do meiuca todo mundo quer 10 né é todo mundo quer 10 não pô não tem isso não pô então tá e são paulino que isso vamos lá agora tem o seguinte tem idade para tudo agora veja essa ação o cara foi tentar montar num burro agora veja se a mulher dele e a filha não é pior que o burro só nós dois vai pedir desculpa pro burro ó a queda do burro não foi nada agora ver o vício o que é o vício o vício eu acho que a inteligência é quando você sabe usar o vício quando você chega ao ponto que o vício passa a te usar e acabou o controle aí você perdeu a referência perdeu o todo o sacrifício que o cara faz para roubar um litro de ouro em pó veja aí olha lá tá embaixo do banco foi lá imperatriz o cara vai roubar um litro de ouro em pó de lenda a arte derrubar o cara se dedicou olha o tamanho da bunda do filho da mãe quase que ele arranca a tampa do banco pegou o rosto caralho mandou ele sair é bebida é amor meu Deus pegou uma pitu a pitu que é amor garrafa de pinga meu Deus ladrão apanhando o cara foi assaltar a casa de um policial olha que bonito olha o cara fala igual o mundo a bunda do cara a bunda do cara tremendo da tábua bateca bunda tem coração sabia disso é igual a gente pensa que não mas por exemplo saco saco é um órgão que o homem tem ele tem sensibilidade ele tem coração quando eu fumava porque não tem coisa melhor do que você cagar fumando isso é quando o cara viciado de cigarro e batei a cinza ali dizendo que está cagando um cinzeiro e eu fui jogar a bituca pegou nele a brasa e eu só que a hora que eu joguei o cigarro o saco subiu uma bolinha queria subir em cima da outra tem sensibilidade é igual a bunda do cara a bunda tremendo já estava a chegar mas é gostoso quando você vê o cara para que roubar o cara entra na casa de um policial e ali é uma palmatória meu Deus meu Deus do céu agora o pobre o rico tem piscina em casa o pobre tem piscina onde ele quer e com onda ainda solta aí olha lá piscina com onda olha lá 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 olha que maravilha olha que coisa isso é a felicidade gente felicidade entendeu tem gente que fala assim ah é que dinheiro não traz felicidade tá bom põe o seu na minha conta e vai ser feliz agora é gostoso quando você pega um cara frio frio por exemplo cara eu estou tão preocupado com o goleiro de São Paulo cara essas saídas dele com o pé mata a gente do coração cara se dão né cara e ele saia bem com o pé antes né porque ele jogou na Audax na Audax né o Fernando sai jogando o Fernando Diniz né e no São Paulo caraca mas olha aí que goleiro olha que categoria olha a frieza do cara olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha essa coisa mais olha lá deve dar uma vergonha depois o cara chegar em casa e o filho falar pai o que foi aquilo vamos pra mais um break aí vamos lá daqui a pouco a gente volta mais livre pra gente conversar no terceiro break direto dos anos 50 um dos maiores sucessos do Elvus Heartbreak Hotel Well, since my baby left we're far in a place to dwell it's down to the other lonely street I'll break a tail of the railway oh yeah, so lonely, baby oh yeah, so lonely oh yeah, so lonely you could die daqui a pouco a gente volta com mais Batoresta em Protocolos ao vivo Sobens Construtora o caminho certo para a sua casa própria sua família merece Damascenos Massas e Fogaçarias oferece um ambiente excelente para o seu happy hour com as melhores porções deliciosas fogaças e os lanches mais saborosos da região e para completar chopes nos sabores claro escuro e de vinho vem para o Damascenos aqui o seu lazer é garantido e essa é a Festa Sofá Premium da Uochi do Luiz uma loja lotada de ofertas bora lá conhecer e só na Festa Sofá você encontra este sofá que nós desenvolvemos que é ideal para a sua área de living para a sua sala de TV olha o conforto e o tamanho e se a visita chegar ele vira um lindo sofá-cama apenas duas parcelas de 249 aqui tem uma super mesa com seis cadeiras para pouco espaço vidro estonado é um luxo é prêmio duas parcelas de 199 fecha o sofá Uochi do Luiz e Raposo Tavares mola, 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 mola vem para cá no Ituplaz Hotel você tem a experiência de viver bons momentos fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar Ituplaz Hotel acesse o site e confira é um luxo É, cara, você tem futuro mesmo, tem futuro, você tem futuro. Eu queria falar de impacto novamente. Pensou em pneus, pensou em impacto? Coloca o vídeo de hoje, hein? Alô, Sorocaba, impacto, vai derrubar qualquer concorrência. Anote aí, ó, 0800-100-7575, ligação gratuita do seu telefone fixo ou móvel. Estamos aqui muito bem localizados na General Carmeiro, número 1318, no melhor ponto da cidade de Sorocaba. Trabalhamos com pneus importados nacionais para o seu carro importado de qualquer marca de modelo. Aliás, carros de alta performance. Para você, cliente exigente, traga o seu carro aqui, porque nós temos um espaço prime. Um espaço reservado para você, com todo o serviço e comodidade que você e o seu carro merece. Quer um exemplo? Temos pneus no ano 18, a partir de R$ 499,90. Da sua SUV, caminhonete e muito mais. Mas, se você usa um pneu para carros nacionais de qualquer marca de modelo também, nós temos pneus na medida 1,75, 70, 13, a partir de R$ 129,90. Aro 14, a partir de R$ 179,90. Então, ligue agora. 0800-100-7575. Não feche nenhum negócio. Não compre pneus. Venha na Impacto, porque você vai surpreender. Sorocaba e região. Pensou pneus? É claro, pensou Impacto. É isso aí. Pensou pneus, pensou Impacto. Você aqui em Sorocaba. Aliás, toda a região tem essa loja aqui em Sorocaba para atender para a região. Pensou pneus, pensou Impacto. E vamos falar agora de Vila Alemã? O melhor chope da região. Olha que lugar bacana que eu estou. É o distribuidor Alemão Chope. E é claro, né, que a especialidade da casa aqui é o chope. Aquele chope fantástico. Alemão Chope, distribuidor em parceria com a cervejaria Vila Alemã. Ó, vamos pro sacrifício agora, hein? Que é degustar essas delícias. Todo sábado tem degustação aqui. E você que deseja ser um parceiro Alemão Chope, você pode ter esses chopes deliciosos aí no seu estabelecimento ou na sua festa. É só entrar em contato através do telefone 3037-6357 ou pelo WhatsApp 97403-7802 ou comparecer também aqui, gente, na loja e provar as delícias aos sábados, como eu falei pra você, Avenida Nogueira Padilha, 1728 na Vila Hortência. Seja um parceiro Alemão Chope. Esse comercial deve ter dado um trabalho pra ela fazer, né, Renata? Fiquei com pena dela, covarde. Tomando chope ali. Ainda ganhou pra fazer, não foi? Você pagou, né, Thiago? Você viu que ela tomou três... Mas ela tomou. Caneca. Mas se você quiser ser um parceiro da Vila Alemão, é muito fácil. É só você ligar no número 3037-6357. 3037-6357. E fala com a Micarla. Você vai... Olha, só indo lá pra você conhecer. E ela tem uma coleção de cachaça, Thiago, maravilhosa. Eu fiquei impressionado, cara. Fiquei impressionado. O chope é maravilhoso, né? Então, é só ligar 3037-6357 e falar com a Micarla. Você vai ser uma parceira ou um parceiro da Vila Alemã. É isso aí? Vamos fazer a música agora? Aquela lá? Pô, aquela lá. Aquela, cara. Aquela. Aquela que não assume, não. A gente não combinou, eu acho. A gente passou pelos anos 50, 60, com o Itinerary Never. Agora, vamos direto para os anos 70, que é Sweet Caroline. Como elas tocavam no Hotel Internacional de Las Vegas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Mostrou a plateia que a gente estava cantando. A gente faz isso para não dar perigo de namoro mesmo durante o programa, que é colocar mulher bonita e homem feio. Então, não tem acordo, entendeu? Pode ver, olha lá. São os homens acabados. Tem dois ali que são meus tios. São? Paguei para bater palma. É, Zul. Está certo. Lael, como é que é essa questão de você trabalhar no cartório dia de semana? Você chega lá, você está de gravata, de óculos. Ele está assim, mas não enxerga nada. E aí, no final de semana, você põe uma bermuda, uma camiseta, vai para o campo e tal. E aí é que você extravasa. É, é um privilégio, né? A gente ter um time para poder acompanhar aqui em Sorocaba. Porque tinha dois. Tinha um Atlético, né? Que era do Reverendo Moon, mas aí, pô, a gente achava que tinha dinheiro. Tinha dinheiro. E não deu certo, né? Depois que ele faleceu, fecharam as portas. Entrou de licença esse último ano, mas... Você chegou a jogar no Atlético? Joguei no Atlético, em 2008. Cara, então você gostou de Sorocaba mesmo, né, cara? Me adaptei muito. Não só eu, como toda a família. A família gosta também de Sorocaba. É, cara. Seus filhos estão com quantos anos? Eu tenho um filho de oito e outro de três. Legal, cara. Os dois estudam aqui. Chegou um determinado momento da carreira, né? Que a gente tem esse privilégio de poder escolher. O Rio hoje é muito perigoso também, né, cara? Criar filhos no Rio de Janeiro hoje. É, e não é, né? O Brasil inteiro hoje é perigoso. Eu fui gravar a novela lá. Não, mas tudo quanto é lugar é perigoso. É que o Rio é mais noticiado, né? Não, mas lá é pior mesmo, cara. Sorocaba, você está na segunda melhor cidade do estado de São Paulo. Eu gosto muito de Sorocaba. São José dos Campos a primeira. Eu conheço bem lá. E Sorocaba a segunda, cara. Isso é uma cidade planejada. Você vê que a maioria das avenidas tem duas pistas para ir e duas para voltar. Tem qualidade de vida. Entendeu? Então, quer dizer, Rio de Janeiro é complicado. É complicado demais. Só tem ladrão naquela porra. Eu estou falando dos administradores. O Cabral. Começou aquele primeiro Cabral que roubava as madeiras para o Brasil. E esse, né? Nós já vêm de família, já. Honrou o sobrenome. É, honrou o sobrenome. Cara, então é muito perigoso, cara. Ali no Leblon, Copacabana, os moleques roubam fácil. Cara, eu não sei se tem cura aquilo. Vão ser bandidos, porque está acostumado com dinheiro fácil. Você entendeu? Então, quer dizer, claro que quando a gente está na situação, a gente não sente tanto perigo. Mas, cara, você está em uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito de Sorocaba. Sorocaba é uma das cidades que eu moraria. Eu sou de Niterói. Eu moro em Niterói também. Eu moro na capital mesmo. Tem que atravessar a ponte. Tem que atravessar. Eu acabei para casa. Mas Sorocaba, sem dúvida, de todas as cidades que eu já joguei, que foram muitas, né? Sorocaba, Porto Alegre, são duas cidades que eu gostei muito de morar. Não só eu, como toda a minha família, né? Tudo muito perto. Rio de Janeiro tem... Mas aí, mais uns quatro aninhos jogando, não tem não, cara? Não sei se joga isso tudo, não. Mas, pelo menos, mais uns dois anos eu pretendo jogar. E você tem uma vida regrada, isso é fundamental, cara. Você não vê o Zé Roberto. Zé Roberto? 40 e... 40 e... 40 e? 30 e... 43. Não adianta você querer ser atleta no final da carreira. Isso tem que ser uma coisa... Não, isso tem que ser construída. Com muito tempo, né? Não adianta você chegar com 33 anos agora, estou no final, vou me cuidar. Aí já era. Não, já era. Não, é igual, pô. Eu estou com 57. Eu não tenho jeito, mas somos igual carro, filho. As pecinhas vão gastando. Não é, Gustavo? Eu estou com o Gustavo. Mostra o Gustavo ali, para mim, ali. O Gustavo apresenta Cris Demais no SBT. Obrigado, SBT, por não saber que ele está aqui. Então, não vou agradecer. Não, manda um beijo para a Tânia lá, pô. Tânia, gente boa demais. O Chuveiro lá, o Lorenzetti. Entendeu? Muito obrigado aí, pô. Por vocês não saberem que ele está aqui, mas obrigado. Qualquer coisa, eles liberaram. Mas sabe o meu amigo, pô. Então, assim, eu acho assim, o cara, a nossa idade, cara, o corpo confessa. Eu vou jogar bola hoje, eu penso melhor do que eu pensava quando eu jogava futebol, mas o corpo não acompanha, cara. Você vê, você pega o seu tio ali. Tiago, como é o nome do seu tio? Tio Tonho, né? É o tio Tonho, né? Focaliza o tio Tonho lá, por exemplo. Imagina que o tio Tonho é um carro. O tio Tonho, quando ele estava novo, a lataria era boa. Você vê que está tudo riscado ali agora. O motorzão era bom, era bom. O câmbio era automático, velho. A velha encostava, o câmbio já era automático. Hoje, para entrar uma primeirinha é difícil, né, tio Tonho? Não? É, velho. Eu acho que o Titão é assim, a única coisa que desempenhou, assim, legal é o escapamento. E sair de noite é ficar... Aí é, mas somos igual ao carro, não tem jeito, cara. E é o que você falou, se você não tiver uma vida regrada durante a tua carreira, você não vai ter longevidade, entendeu? E eu acho que você joga mais uns quatro anos, tranquilo, cara. Tranquilo, tranquilo. Você sabe correr pelo atalho, você... A experiência nos permite isso, né? E é uma posição difícil lateral, né? É difícil. Porque você está aqui, daqui a pouco você tem que dar um pique. Entendeu? O volante você corre o jogo inteiro, mas você mantém, né? A velocidade, o ritmo mesmo. E eu competei agora no último jogo 50 jogos, né? Então, Thaís, que eu ia falar para você, tem um vídeo aí. Eu competei 50 jogos pelo São Bento, é uma marca também importante, né? Importante, né? E feliz também pela homenagem que o clube fez, né? Pude jogar com a camisa número 50. Legal. E hoje em dia, você conseguir atingir determinadas marcas pelos clubes é uma coisa rara, né? No Brasil é, porque o cara sai cedo para fora, né? Isso. E é minha terceira passagem no São Bento e devido ao crescimento do clube também, isso permite que a gente possa permanecer por mais tempo, já que agora tem calendário. Quem sabe ano que vem possa ter a Série B, que é um calendário ainda melhor. Vai ter, vai ter. É, que até para o clube também possa respirar financeiramente, tudo isso é importante. Legal. E outra, você 50 jogos, o ano que, quer dizer, mais um, eles vão desenhar uma garrafa de pinga nas suas costas lá, 50 anos. Mas, Lael, então, mas me responde, cara, como é que... você tem ido em todos os jogos aqui, às vezes não dá para ir? Não, esse ano, infelizmente, é um ano tão bom, mas esse ano eu não tenho participado muito, mas sempre fui, sempre participei bastante. E quem... a maior parte do torcedor aqui do São Bento hoje é o jovem ou já é o... ou é aquele do São Bento lá atrás? Tem de tudo, tem de tudo. Hoje você vê desde criancinha até o senhorzinho lá no estádio. É muito família, né? É uma torcida muito família, assim. O futebol tem esse poder, né? Você vê São Caetano, por exemplo, o torcido São Caetano, tem uns velhinhos da bengala lá, velho. É brincadeira. Porque São Caetano tem uma população envelhecida. É diferente. São Caetano é uma cidade que tem 15 quilômetros de extensão, entendeu? É o metro quadrado mais caro do ABC e é uma cidade que só cresce verticalmente, porque não tem espaço. Um apartamento de 60 metros lá é coisa de 800 contras, 800 mil reais e tal. Então, na verdade, o que? O sorteio? Não, o sorteio da camisa. Mas já está aí, já? Já, eu não lirei. Caramba, então vocês me enganaram. Falaram que tanta gente ligou aí, você vem com quatro coisinhas aí. É isso. O nosso bugaludo aí vai entregar para o nosso amigo Bartoneta. Pronto, está aqui, está aqui. Eu vou guardar. Papelzinho marcado aí. É, marca. É, marca. Deixa eu ver aqui. Tiago da TV Regional. É mentira, é mentira. Mentira, mentira. Joel Pereira de Itapetininga. Colocaram só a metade aqui. Joel Pereira de Tapetininga. Você ganhou a camisa do São Bento de Sorocaba. E o soro não acaba não, filho. Aqui vai ter soro até o final. Mas tem uma outra também, não tem a outra camisa? Tem a outra. Essa é aquela, a marca da minha. Camisa mais cara. E outra coisa, é a camisa... Traz aí, Tiago. É a camisa de passeio dos jogadores, viu? Essa daqui dá para ir em casamento. Se você for com essa daqui no casamento, vão achar que você é bicão. Entendeu? Porque você não tem convite. Essa daqui não. Vão achar que você é parente da noiva ou do noivo. Vamos ver aqui. Eu queria mandar um beijão aí para a Thaís. Thaís, fantástica, cara. É ansiosa para caramba. Ficou só me enrolando um pouco, né? Agnaldo do bairro do Barcelona. Agnaldo. Agnaldo do Barcelona. Aqui as duas camisas. E a minha depois você guarda do jogo. Guarda do jogo. Eu vou pegar com você. Segunda-feira que vem eu pego com você a camisa. Beleza. Podia ir na concentração também. Você já quer que eu vá de graça lá. Uma troca, né? Conversar com a Thaísa. É a Thaísa que manda lá. Ela que tem o dinheiro lá, né, Thaísa? Ô, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Qual é o teu projeto daqui para frente, cara? Então, eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. Mas que eu vou continuar no futebol. Isso eu vou. Não sei se na área técnica ou gerenciando, ou empresariando. Isso é uma ideia mais para frente. Eu sempre pensei em ser técnico. Sempre tive essa vontade. Só que a vida não muda muita coisa, né? Você continua muito tempo fora de casa. E o risco é maior, né, cara? É, e você fica dois meses no clube. Acaba ficando muito longe da família. É o preço que você paga. E você vê o que aconteceu com o Rogério Senna, né? História que o Rogério tem. O Rogério, eu acho que faltou ali a humildade dele rejeitar ser técnico naquele momento. Ele tinha que se preparar mais. Ele tinha que ver que o elenco não era bom. E ali eu acho que foi uma coisinha já armada, já armada, para tirar as possibilidades do Rogério futuramente ser presidente do São Paulo. Porque ele tinha essa tendência natural. Hoje eu já não vejo mais. E o pior foi ele dar uma entrevista e falar que não se via como técnico no Palmeiras, no Corinthians, no Santos. Ele fechou todas as portas. É que tem uma diferença muito grande, né, do cara que vive dentro das quatro linhas para fora. E eu acho que ele achou que seria fácil para ele, por ser ídolo. Só que a cobrança é muito grande, né? A gente vê aí no Vasco, o Roberto Dinamite, o maior ídolo, virou presidente, o clube foi rebaixado. Então, talvez seja por isso que o Zico não seja presidente do Flamengo, né? Porque ele não quer arranhar a imagem dele. E o Rogério Senna, infelizmente, né, por tudo isso, vai ter que ficar um tempo longe, né? Pode ser que ele volte no futuro, acredito que isso aconteça. Eu acredito, eu acredito, eu acho até que ele deve estar se preparando. Se preparando melhor, é. Acho que foi muito rápido, né, essa mudança dele. Sim, isso ficou muito ruim, ficou uma mancha muito forte na carreira dele, cara. Era uma carreira que não merecia isso, não, cara. Entendeu? Mas, enfim, gente, acaba no programa aqui, já são 23h40 e 10h aqui, né, mais ou menos. Vai ter mais uma música ou não? Telefone do Aaron, o telefone? É, 98... não, esqueci, cara. Qual que é? É que eu troquei faz pouco tempo. 9? É 988. É, isso aí. 8801? Pode ser. 8779. 8779. Isso aí. Então, quem quiser contratar o Aaron, que é o nosso Elvis de Sorocaba, né? Sorocaba. Legal, tá fazendo show já? Faço, sim. Alguns por aí, né? Legal. Isso aqui aparece. Tá certo, tá certo. Então, quem quiser contratar o Aaron é 98801-8779. 98801-8779. Pode marcar o horário que eu dei o teu telefone aqui. Daqui dois anos você vai falar. Nem ninguém ligou, não tem jeito. Não liga não. Entendeu? O que mais? Agradecer o Márcio. Quem mais? A impacto. O nosso hotel, pô. E o hotel? Cadê o vídeo do hotel? Já tá no break, já? Já tá no break, já? No nosso Grand Royal. Não. É o Itu Plaza Hotel. Hã? O Itu Plaza Hotel. Não, não. Eu fiquei... Cadê? Itu Plaza Hotel. Um beijo pra todo mundo. Eu amo vocês. Entendeu? Mas é isso aí, gente. Marcelão, obrigado pela tua presença, cara. Parabéns pela tua carreira, pela tua história. Parabéns pela dignidade que você teve a tua carreira inteira com você mesmo, com a profissão que você escolheu, entendeu? Pela família que você constituiu e, cara, que o nosso ser superior ilumine você sempre. Você é um cara do bem. Você é um cara que merece vencer. Você é um cara que, por onde você passou, você foi digno. Você demonstrou que realmente você estava trabalhando, entendeu? Eu até falo que as pessoas que fazem televisão esquecem que é um trabalho. E aí a vaidade é muito perigosa. Então, aí a soberba arrebenta com a pessoa. E você, a gente percebe que você é um cara que sempre foi trabalhador. Claro que é uma coisa que você ama, é uma coisa que você está cuidando do teu corpo, da tua mente. Mas você é considerável como um trabalho. E eu acho que é isso que trouxe até onde você se encontra, cara. E eu acho que você vai jogar mais uns quatro anos aí, tranquilo, tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar da minha carreira. E estar representando também o Esporte Clube São Bento. E que, junto com a cidade, a gente possa, nos próximos jogos aí, estar elevando cada vez mais o nome do clube, o nome da cidade. Que a torcida possa comparecer no estádio. Para que a gente possa conquistar esse acesso para a Série B. Que eu tenho certeza que vai ser importante, não só para o clube, mas para toda a cidade de Sorocaba. É isso aí. E você, Lael? Obrigado por você ser meu amigo, cara. Parabéns por você também ser esse cartorário que você é. O cara responsável. Você vê dia de semana e você não conhece, não. Parece um homem mesmo. Parece de verdade. De verdade, cara. A tua esposa, né? A tua esposa. Está bem. Não trouxe ela aí, cara? Não trouxe. Esses caras são gostosos. Quando namora, leva a mania para todo lado. Está acabando já? Acabou já? Acabou já. Lael, obrigado pela tua presença, está bom, irmão? Obrigado você, Otra. Obrigado mesmo. Valeu. E, Aron, obrigado pela sua presença e... Eu que agradeço. Vamos ver o tal, Sabugo. Obrigado, Bel. Chegar em casa, aproveitar o friozinho. Tira o pedido de mais um filho e tal. Vamos lá, então? Obrigado, Gustavo. Um abraço. Gratão, obrigado. Obrigado. I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you doing to me? Well, it'll be a level of what I say. We can go on together With suspicious minds And we can build our dreams Oh, suspicious minds Patorecem Protocolos Um oferecimento Sobens Construtora O caminho certo para a sua casa própria